o robô tá perguntando convenção de tatu online, na sua opinião é válido se jogar, iniciante cara, eu acredito assim, que o iniciante é iniciante demais assim, não, tá talvez pra uma experiência seja válido, mas sem muita, assim, pretensão agora, se você é um iniciante que já domina porque iniciante, pessoal é relativo tem gente que tatua 3, 4 anos ainda não tem uma qualidade muito boa de tatuagem tem gente que tatua há 8 meses e tá voando baixo, então cada caso é um caso então cabe a gente mesmo analisar a qualidade do trabalho da gente o nosso potencial e entrar, de toda forma talvez seja bom entrar pra ter uma experiência, enfim mas se for muito iniciante, cara eu não aconselho muito não, tá pega esse dinheiro que você vai gastar não tô falando que é o seu caso, tá, mas se for muito iniciante pega o dinheiro que vai gastar na convenção investe em material, investe em outra coisa pra evoluir, né enfim é polêmico esse assunto 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 é polêmico esse assunto